E aí galera, aqui é o Bicinto, hoje aqui eu vou apresentando mais um server de unturned pra você, eu tô aqui com o Phelps, fala aí Phelps Fala galera, beleza? Aqui é o Phelps correr O que você levantou, cara? Você é bobo? Ah cara, eu sou foda, mano, apresentações, né? E com a gente, fala aí a gente Fala aí galera, a gente foi na área e é nóis Galera, esse server é muito difícil de entrar, cara, mas o bom é que não tem lag, mas é difícil E não é BR não, é gringo, você virou osca ainda Aí vambora, então vai, vamos pegar aqui Ah, tem um pouquinho de chão de madeira que você fez Você tá andando cagado aí, velho? Deixa eu subir, aí agora eu tô correndo Por que chão de madeira aqui? Não fui eu não, cheguei aqui e já tinha Ah, vai pegar pra quê? Encher slot só Vou craftar, mano, aqui é habilidade total Vai, vambora Fazer tábua da tábua, eu faço plate Com a plate Ah, um cara com arma aqui, um cara com arma aqui Corre, corre Corre, negada O cara tá tirando seis aí, ó, tá tirando seis aí Tá vindo Ele subiu? Pronto, coloquei uma tábua aqui Ele tá aqui, ele tá aqui, tem outro aí Nossa Nossa, vamos dar volta por trás Ah, cara, aqui não tem saída Aqui não tem saída A saída é por lá É corinho atrás Ali, 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 ali Desvia, desvia das barras, desvia, pula Você tá lá no chão aqui? É log Log de três Vou matar ele no soco Cara, não tem nada aqui, sério, nessa parte Cadê ele? Ele deu a volta por trás ali Vamos lá, matar ele no burro, vem Cheguei, cheguei Vamos, vamos Cheguei, cheguei Ó, a gente tá aqui, ó Tipo, vocês dois tá misturado O preto e o branco aqui Não deu pra ver quem era quem Cheguei, cheguei Mas será que o PVP tem o PVP de dia? Não sei Tomara que o Não sei nada Sabe de nada, inocente Eu não sei não, ele tá mirando pra cá, ó Ele tá aí na reta aí, ó Tá mesmo Tá mesmo Bora, bora pra cima Ele morreu, morreu Morreu, morreu Ele não tem bala Porque já era pra ele estar tirado, já É, vamos lá dar uns murrão nele, então Vamos lá Tem mais um aí do seu lado, Vicento Cuidado Nossa, tem mesmo Atrás de você, ó Tem uma ninja aqui É pior Tá perdendo Deixa ela me bater pra ver se dá dano Bate aí Eu acho que não perde dano não É, eu tô achando que ia pro PVP desativar de dia Deixa eu ver Bate Ela tá matando no cara de mochila Não, tá batendo no cara de mochila Vamos embora, tu não sai batendo Ó, dá sim Ela matou, ela matou Morreu Ó, afesta, ó, afesta Caraca, ela pegou a arma Ela tem que matar ela Tem que matar ela Mata ela, mata ela Pega a mochila Quem pegou a faca Ela pegou a arma Chega aqui, eu chego aqui Como aqui Então, mas alguém pegou a faca, mano Tinha uma faca no chão Eu peguei a faca Vai, então Mata ela Mata ela, mata ela Mata ela Ela tá muito feliz Vou ter que matar ela Aê Tem uma 12 Tem uma 12 O que que ela falou? O que que ela falou? O que ela falou? O que ela falou? Foi ela? Vai, dá uma lá Mata ela Pega a arma Pega a arma Tem inimigo, vem Só tem o Ray-Banzão Tem munição? Não, não, não tem não Vamos subir aqui, ó Vamos vir pra cá Beleza Se o cara ficou mirando 3 dias ali Não atirou Caramba, o roloide, meu Não tem munição Não, já era pra dar esse trem e tá morto, mano Se tivesse Achei uma faca do Sogueiro aqui Boa Se achar mais uma, aí você me empresta E carne Carne crua Carne crua A gente não vai viver muito tempo aqui, pelo que eu tô vendo Mas acho que não tem ninguém nessa parte, se for ver É, tem ninguém Achei o mochilo Pega aí Tem TNT Tem um copo de café aqui Café? Não falei em café, não Pegar um break Pegar um break Acabou, né? Vambora, vambora Vou ser vazado aqui, já Vambora Tem que pegar a roupa, mano Vai na frente, hein, pra você morrer Opa, comigo mesmo Acho que não tem ninguém no aeroporto, né? Tem que sair andando pra lá, ué Só vamos pulo daqui, porque não tem como Isso aí, energia Ei, vão subir? Tem torre aqui? Não tem, né? É, essa aí é a única Cabão de subir na torre É, tipo É a única, né, Tia? Aô, esperto Potência Beleza, é o do outro ator E se manja dos Paranaui Tem um carro, hein? Tem carro, capotado Se tiver mais de um, é um furo pneu dos outros com essa faca Um carro minhão Caminhão Tem uma escada aqui em cima do negócio Nossa, colocaram super errado, hein? Inteligência Esse tem a probabilidade de subir no negócio, pô Que isso? É a linha japonesa lá É, maluco Ó a gente que deve ter feito isso Maluco Ah, a gente não... Se a gente se bater, não tá uma dano, né? É lógico, né? Nossa Ô, meu filho Parece que você começou a jogar ontem, velho De novo Todo episódio eu vou escutar essa frase aí Cada pergunta que você faz Ah, mas é que eu não jogo direto Ai, meu Deus do céu Olha o Steels ali Vamos falar com o Steels lá, vamos lá Nossa, olha o Steels correndo, hein? Caramba Deu um pulo da gazela É? Ó, tem outro Steels ali Vou pela montanha aqui, ó Vamos lá pela estrada Não, vou pela montanha É, isso que eu ia falar Não fica muito meio da estrada, não Tem medo de se atropelar, né? Ó, tem uma cidade lá na frente, ó É uma cidade lá, não é? É Vamos lá na saeta uma vez? Porque, nossa Você vai ter que fazer um caminhão do cacete Calma aí, deixa eu ver Onde que você viu a cidade? Mergulhou na ecrânica na ilha ali já, ó É uma cidade, pô Ah, onde tem cidade? Ali, na saeta aqui, ó Eu não sei Ah, onde? Ali é a pista de golfe É a pista de golfe? Eu acho que é, não é? Não é não, a pista de golfe é lá pro outro lado É, ali já era... Não é não, Felps Acho que ali é a futura, as construções Ou ali é a cidade nova, mano Porque tá parecendo Lá de lá já é o exército, ou é? Vamos ali, viu? Vamos lá Bora lá Bora, Bahia Pelos cálculos matemáticos E ali é a nova cidade, pô Pelos cálculos matemáticos Você não acha em nada Meia hora nadando Em velocidade máxima Calma aí Olha o Hackney Tá aqui, Ted aí Agora os caras começaram a deslogar, ó Desconects É Desconects Agora ficou mais de boa Deixa eu voltar ali Nossa, que lugar Tá frenético Ninguém entrava Cadê os caras Que dão na cidade lá Que 50 mil pessoas, né? É Agora não aparece um Quando tá gravando Ah lá, tem um Tô vendo uma coisinha, né? Já, tá bem Já, o casinho Ó, tem um carinha lá na estrada Lá, ó Aquele lado lá Tem placa, Felbos Acho que é a cidade nova mesmo Certeza? Ó, uma placona na frente lá É, tem uma placona É a cidade nova mesmo Ah, é a cidade nova Caraca, que caminho Que a gente cortou É, porque os caras Tinha adicionado a cidade nova Do lado direito Da área militar, né? Que aqui já é o aeroporto É, é o U É o U Uma ponta do U Você chega no outro Ah, tá Aqui não tinha nada antes Quando eu comecei a jogar Vou ver É Vazio É lá mesmo A torrinha lá A torre da entrada Da cidade lá Mas você tá nadando tão rápido É, shift Fala pra ele, Felbos Não, eu sei Mas é que tá Eu tô no shift faz tempo Energia, não sabe nunca Você não pode ficar segurando shift É, tem que soltar o shift, pô Não, eu solto Espera encher os de novo O Felbos O Felbos Tem uma vantagem Porque o personagem Ele é uma sereia, né? Ah Aí já vai mais rápido Meu Deus do céu Ai, casalberto Esse casalberto Nossa, cara Olha, desconectou dois Nossa, tem um ali, ó Tem um niga ali, ó Tem dois Tem dois Tem um monte de zumbi Numa niga Olha aí Estrucidaram ele lá Nossa Vamos, peraí Vamos fazer a curva pra cá Não, eu quero ir lá Pegar o zentê do cara E o zumbi vai comer seu fígado Não, então, ó Eu distrar o zumbi Entro na água Ah, o cara O cara spawnou aí Como que o cara spawnou aqui? Surtudo da porra É hack Ah, que foi onde você spawnou, Abissini Deixa eu pegar na faquinha Da salqueira, né? Ô, irmão Por que você faz isso, irmão? Tem nada aí? Olha que irmão aí Ô, louco, ô, louco Nossa, ele tá com espada Mata ele Vai, vocês têm faquinha Mata aí Eu tô indo, mas Eu mato ele ou zumbi? Mato zumbi, mato zumbi, mato zumbi Tem dois zumbi atrás de mim, velho Mata ele agora Vai, vai Sim Matei Boa Nega, nega Nega Ah, não, agora falta a arma Tem uma bereta aqui Deixa eu matar esses daqui agora Peraí Já tem munição Ah, não tem munição Bosta Beleza Sim Bora Ele tá com a espada aí Calma aí Eu tô com a espada Quer trocar? Ele tá com o faquinho Ela tá com a espada Quer trocar? Não pode ficar Vou ficar Vou ficar Beleza Ó, a arma aqui, ó Vai deixar? É, sem munição Ah, então beleza Olha aqui, olha aqui Que isso aqui? Tá de corpinho Ah, é zumbi Ah, não, tem uns itens aqui, ó Tem munição Tem munição de... Ó, eu vou... Peraí Sempre que eu encontrar o item assim Sweet Magazine Vou equipar aqui só pra ninguém colocar em outro lugar Se eu não vou ter, ninguém vai ter também É Vambora pra cidade, Phelps Ó, a gente Phelps, a gente Phelps, a gente Vamos lá, tá aqui atrás Chocolate Vou ir no mecânico aqui Chocolate Ó, uma capa, ó Agora eu vou ser o Batman Segura aí, ó Falou É melhor a gente ficar andando junto? Não, ele tá junto Eu vou ter misturado Vamos ficar andando Eita, nóis, hein É, achei uma coisa melhor pra... Tem um macaco aqui, ó Quem quer pegar um macaco? Sempre que eu gostei, Phelps Falou Não, você quer que eu chamo ele igual de Kia Você quer que eu chamo? Levantador? Elevador de carro? O que que é? Elevantador hidráulico Elevador hidráulico Elevador de carro, louco Não, mas não é elevador de hidráulico Elevador de hidráulico é aquilo que é na oficina Olha aqui pra tombar o carro Cadê os carros que estavam abando? Então, Fih Acabei de falar Ah, é o macaco, é? Sempre que eu não sei, cara Ele tá arrumando outro nome Olha aí, atrás do seu absinto Corre Volta, volta, volta Olha o cara ali, o cara ali Mochila, que mochila, que mochila Com mochila, mano Destrucida Nossa, ele tá jogando com arma aqui Ele nem viu Ele não tem munição Ele tá sangrando, ele tá sangrando Ah, aqui é um cacete, rapaz Sai fora Brigo baitola Pega a arma aqui, quem que? Esse cara é de morrer e chora, né? Ele chorou aí Sei lá o que Kill me Kill me Acho que era Don't Stop Sei lá Don't Stop, não pare Don't Starve? Ah, Don't Starve? Entendi É, Don't Starve Vou jogar Don't Starve que é mais fácil Eu vou jogar Don't Starve Partiu Don't Starve Nossa, eles são muito zoeiros, cara Eles são muito ruê, ruê Não dá pra fazer umas coisas dessas Partiu Don't Starve Vamos, vamos Vamos terminar aqui de ver Olha ali, outra ali, outra ali Ah, mas tá peladinho, tá peladinho Ah, mas de boa Eu quero ganhar, ponto Vamos lá Mas você perde, ó Você mata, você perde a reputação Deixa eu matar Olha, achei bacon Bacon Tem nico Olha, um samurai Rala, um samurai Mata aí, mata aí, Apicinho Entende aí Calma aí, cadê, cadê, cadê? Esse aqui é o agente, pô Aqui, velho Nossa, ele bateu no agente Boa A gente ganhou reputação ainda, Felps Ele ficou amarelo Não bateu nimi, não Não, mas você ganhou reputação O cara deve ter aceitado alguém Ai, cara, que porra é? Quem que tirou? É, aqui atrás, aqui atrás Cadê, cadê, cadê? Ai, meu Deus, eu vou morrer Sai, desvia, esquiva, esquiva Matrix, Matrix Tá tentando Vai, acertei ele, vai, acertei ele Aí, ele me acertou, vai, cara Matei, matei, caraca Morri, morri, pega meus itens, pega meus itens Vai morrer do que? Sangrando, mas ele me acertou Morri, cara, que triste Meu Deus Pelo menos levei ele junto Vê onde vai nascer, hein Ai, caralho, que felicidade Eu morro, mas leva um junto Aqui, tá vindo alguém aqui, ó Ah, é o mesmo, é o mesmo Mata, mata Mata pra ele não pegar item nenhum Ah, dá pra picareta Tô morrendo Ixi, vai levar os seis dois junto? Matei, matei, matei Tô morrendo Nossa, mais um pra mim Não Eu saí no acampamento, Felps Olha o cantil Pega o cantil Peguei Vem, tem uma farmácia ali Se eu chegar na farmácia, é a arma Calma aí Craft, tá rápido? Toma a mochila aqui Pega a mochila, pobrecito Tô morrendo Ó o cara aqui, ó o cara aqui Ó o cara aqui, gente É gold ainda Deixa eu matar um gold Que vacilo Você é preconceito com os gold Ninguém mandou você ser gold Nada Nossa, gold não morre Matei Mais um de reputação Desculpa Parei de sangrar Corre comigo na farmácia Nossa, cara louco O cara tinha arco e flecha Por que ele não atirou de mim? É, maluco Hã? Tô na farmácia, eu vou morrer Eu vou pela estrada Por que você não pegou as roupas no chão Fez clout Tem roupa aí? Tinha roupa no chão Não achei Faz aí, então Deixa eu ver se é lado da faixa Eu tenho uma clout aqui Eu tenho duas aqui, ó Nossa, já que ia fechando A melhor partida de um turn É a partida que você mata todo mundo Essa terminou top, hein? Essa terminou top Essa foi boa demais Quanto tempo tá indo, Capos? Já deu os 12 já Já? Dá até os poucos Ainda se eu estou aí, então Falou, galera Forte abraço pra todo mundo Então, espero que vocês tenham gostado Entra no server aí É nóis que tá Valeu, falou Fui É isso aí, galera Falou aí Like, favorito Se for inscrito Se inscreve aí Eu não vou morrer Será? Será? Valeu, galera Joinho, favoritais Se for inscrito E falou